E aí pessoal, beleza? A Fabinária com mais vídeo pra vocês aqui do canal Panamáxicos e hoje eu tô aqui pra mais um episódio de MyClub do PES 2016 vou aí, antes de mais nada, vou pegar aí os agentes aí que tá vindo essa semana os melhores empresários aí, cada dia tá vindo um, então eu peguei aí 4 dias vamos ver quem são os jogadores que eu tiro, primeiro um atacante a possibilidade de bola preta é mínima, né? são 3 bolas pretas só que tem aí na... não é bola durada, isso aí eu já tava esperando já vamos ver qual é o jogador, o atacante aí o Floro Flores do Kievo não preciso de coisa tão... velho, não vou precisar eu já tenho bastante jogadores de bola dourada já e vou falar pra vocês que eu não vou pegar vamos aí um meia agora primeiro aí foi o jogador do Kievo a sorte que eu tenho vai ser tudo bola dourada, tá ligado? vou falar pra vocês que... e também é muito difícil sair bola preta aqui, ó mais um meia, um meia até que eu quero, né? meia dependendo aí do meio esteiro da Adidas Cigarini jogador da Atalanta ó, esse aqui é bonzinho, cara vou adicionar os membros agora, um zagueiro o zagueiro é um... uma que eu preciso... até é bola dourada, então... se vira ou não, fico com raiva vamos lá mais uma bola dourada um show de bola dourada como é que seja zagueiro pelo menos zagueiro, zagueiro, né? na lateral na lateral esquerda tudo que eu não precisava Benitez jogador argentino aí eu também não tenho reserva aí então ele vai os membros lá não tem um segundo jogador lateral e agora um goleirão vamos ver qual que vem meu titular aí de bola ouro é o Abiat, né? mais um bola ouro chuteira da Adidas matou a bola no peito e é o Padelli goleiro do Torino porra, eu sou bem italiano essa porra, mano goleiro do Torino 3 dos 4, 3 era na galinha italiana 79 aí parece ser um bom goleiro adicionaram os membros aqui aí eu vou dispensar o Burchê então é isso então comecei aí com com umas aproveitando esses agentes aí que tem agora vou direto a Copa Desafio Online não quis jogar logo de cara porque de cara vocês sabem é só a pior espécie aí de de jogador que é começo da conquista é o Special Agent da UEFA Champions League né semifinal então são os 4 todos que eu abri aí só veio Atlético de Madrid cara tem uma sorte danada então vamos lá só um que veio diferente foi o Demichelis que é do Manchester City mas veio pra todo mundo isso daí então vamos lá vamos procurar o adversário apareceu aí o Johnny Johnny Zica isso não era o Johnny Zica o time dele ele joga aí com o São Paulo Futebol Clube o time dele tem o Rico Sergio Rico se eu não me engano masqueirante o Thiago Silva e Mathieu Lucas Moura Verratti e Kovacic e Snyder Salah Hoppen e Wayne Rooney isso aí isso aí eu vou trocar só por Sigurdsson vou colocar o Podolski lá vou ficar fraquinho mas vou embora é vou jogar com o Forte 3 e vamos pro jogo vamos lá pra San Siro a São Paulo versus Paneláticos tá todo envelopado com a vamos usar o Série e vamos dar bola em jogo pra eu ser ligado aqui no canal Paneláticos bola rolando é final é Champions League aí o bicho pega agora é só ter calma é comecei mal se for pro Rune fudeu boa Pepe opa chegou chegando ali amarelinho pra ele não ia ficar esse amarelinho pra ele essa porra é aqui porque o Podolski é o que usei muito mal caralho ia ser um passe de show boa 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 cabelinha vamos lá Lagoeiro limpou o goleiro rede gol do Paneláticos que passe do Dani deixou Lagoeiro na cara do gol ali limpou o goleirão só rolou só rolou 1 a 0 pra nós agora é segurar essa porra vamos lá, vamos lá isso nossa olha que passe vamos pro Gabi ia chegar fuzilando já o Lucas passou ali só escorar isso escorou já era passou com tudo bora Danilo aí no cruzamento deu merda deu merda mais uma chance olha o cruzamento faz Podolski a bola vai pra fora em tiro de meta do goleiro rico aí ele vai meter os 5 atacantes lá agora é pra expulsar né olha parece por só um Mathieu aí pegou nada só amarelinho cara caralho eu nem vi que eu tava batendo falta pra tu ver que eu tô na merda hoje bate o Uber batendo falta eu deixei tem um Dabi tem um Dabi pra bater tem um Dabi pra bater será que é sua, Oliver Cano? e ver, tanto chute poderoso né matou passou o Danilo olha o cruzamento faz Agüero caralho cara ia sentar a botina com o Matuidi voltar aí no Can Ibicuda pra frente que não vou deixar ele uma dessas sobrar pro Robin aqui que é foda faz faz, 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 faz gol rede cabelinha maneira Agüero sai na cara do gol é só daquela escurada né vem, vem, vem no cantinho já era passe pro Lennon passe pro Lennon Aaron Lennon ah pensei que ele ia esperar que eu cruzasse o Rune caralho, alguém passou velho o Rune o Rune bem isolado no ataque não sei qual era a ideia dele de time mas não tá correndo olha o cruzamento faz Agüero se fosse no FIFA era falta isso aí pelo menos isso consertaram no PES pelo amor de Deus era uma falta que isso sem dominar se dominar é roça Thiago Silva já passou meu Deus tá aqui mesmo aí bateu a bola desvia escanteio pro Polo Elásticos vamos lá pro cruzamento meu Deus que ridículo e eu vou tomar um gol lá viu Valde tira dali boa boa fim do do primeiro tempo 2x0 o cara tá batendo mais que não sei o que mano o Lennon ali tá apanhando feita porra agora eu vou vamos no West mesmo vamos pro jogo vamos lá começa o segundo tempo olha ali eu vi a linha dele saindo ali é tudo o que eu queria é tudo o que eu queria é tudo o que eu queria olha o cruzamento fuzilou pega o Rico vai fazer linha de perdimento se arromba velho faz agueiro ele tá fazendo linha de perdimento e isso comigo é tomar no cu mano olha o cruzamento Gabi ficou tranquila não tá impedindo não ai o toque não era pra ele era pro agueiro boa caralho caralho esses ai o produtos que entrar na cala do gol e agora fodeu agora o Robinho passou Pega o Kahn Véio Tomar um gol desse ia ser foda Tira daí o Giggs Boa Vamos Dani E agora ele estava esperto na zaga Com o Podolski Olha o cruzamento Rico sai De novo o Podolski Aí perdeu a bola Cansou já Eu vou ter que trocar Lá veio o Salah Boa Pepe Pepe jogando muito Vamos Dani Fuzilou Aí ficou fácil Para o goleirão Matuidi Incansável Opa Não foi falta aí não O doce que morreu O doce que é só enterrar já Já era Perninha E lá Viu o Salah Pelo cruzamento Para o Robben E para o goleiro É rede Aran Aran Robben Tudo cara Vou tirar aqui Já que a linha ofensiva Já foi toda pro saco Eu vou Deixar o Segundson aqui Tem uns que não tem muito o que fazer Só se eu recuar muito o time Estão vendo Eu vou deixar Só vou colocar o Gundogan Vou colocar um cara Certa roxa aí Não vai melhorar muita coisa Vamos embora Vamos pro jogo Toma o Segundson Toma o Segundson O cruzamento foi ridículo Vamos embora Calma Calma Ali deu falta Tá batendo Até o pensamento O cara Esse pode bater Viu Puta Agora o primeiro ataque Fudeu Boa Pepe É impossível Tirar a bola do Robben Tudo pra vida Tem um jeito Menos tirar a bola do Robben No pé de 2016 Não tem jeito Aí o jogo Que tá tranquilo Eu consigo Dar essa Boa E cadê Que paz Troca Tá impedido Vai ir Mas tá impedido Faz seguro De som Não tá impedido Não Meu Deus Juntou pra afastar E a bola Deu certo Ah Segundo Se eu tivesse Pelo menos Mais uma falta Será que alguém Vai ser expulso Nesse jogo Não Ele tá revezando Aí na porrada Quanto a isso Ele tá fazendo certinho Cuida Faz Agüero Faz Agüero Porra Deu uma aliviada Agora Monstro Olha o gol Olha o gol Faz Agüero Faz Agüero Faz Agüero Caralho Porra Porra Linha de impedimento Que muito Você vai se foder Cara Linha de impedimento É cara Que dá chutão Cara Que vai tocando Ali Você tem que Marcar Senão Você toma No cu Mano Olha Que falha Aí Ele fuzilou Que falha Eu dei Cara Dei o bote Errado Aí sai o Cubacite Na cara Ainda bem Que eu É aquela coisa De dar uma aliviada Depois Faz o 4x1 E dá uma Uma relaxada Olha aí Fiz Fiz essa aí No meio Mas No próximo vídeo De My Club Já é Continuação da série As divisões Até eu ser Rebaixado Ou subir Ou permanecer Vai ser O time O time Prato Consegui a vitória Foi para 526 pontos O Johnny ali Não Não teve uma boa participação Uma coisa aí Que eu tenho que falar Esse final de semana O servidor Está uma bósnia Do Zegovina Está uma bósnia Está foda Não sei Eu só tive problema Duas vezes De cair o servidor Isso Hoje Na segunda-feira Mas eu venho Vendo aí Em grupos Do WhatsApp Do Facebook O pessoal reclamando Muito Antes de mais nada Mandar um salve Para o grupo Resenha O resenha Dos parceiros Tudo gente boa E um salve Também Para o pessoal Que pediu No vídeo anterior Que assistiu A semifinal Do Flamengo Todo mundo Que pediu salve Se sintam Se sintam Homenageados Rapaziada Gente boa Que está chegando No canal Agora Então Para todos Muito obrigado Pelo Pelo carinho Que tem me dado Opa Ufa Eu sei que não ia Vim bola Futeira da Nike Mas ele é jogador Jogador simples É jogador simples É o Fernandinho Se não me engano Ele mesmo Fernandinho O novo jogador Do Panamáticos Um volante É Está meia versátil Vai juntar Seu time Claro Mas Não é o jogador Que eu queria É Vai adicionar Os membros Deixa eu só mostrar Aqui os detalhes Dele Conta de bola Tal Batedor Pro E Habilidade É chute Com o peito Do pé Então ele tem Um bom chute É Vamos lá Então adicionar Os membros Do MyClub Eu não tenho sorte Nesses agentes Não adianta Também não tenho tempo Para jogar Com o pessoal Então Mas pelo menos É um jogador Dos mais ou menos Eu vou ficando Por aqui Não deixe aí De curtir A página do primeiro Para não perder Nenhum vídeo Se gostou Do conteúdo Se inscreva Se não gostou Também Beleza Valeu Pela visita Pelo menos Não deixa De curtir O nosso canal Dos parceiros Todos Na descrição Esperem a grande Final Do campeonato Carioca Eu participei Me sigam no Twitter Me adicionam no Facebook Um salve Para todo mundo Que está chegando Agora Os antigos inscritos E o pessoal Novamente Do resenha Dos parceiros Rapaziada Gente boa Que o Léo Joaima Juntou O Léo Tem o Alex Tem o Rogério O Edel Gente fina E fora a molecada Que sempre está lá O Elton O Ezequiel Os que eu mais converso Tem o Márcio Também Tem a galera legal O Alain O outro Fábio Então beleza Vamos ficando por aqui Até a próxima Abraço